Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda a esse canal, ao meu canal. Aqui no meu canal, principalmente na playlist das orações poderosas, você encontra orações para todos os fins. Orações para abençoar você, a sua casa, a sua família. Oração pela cura da ansiedade, da depressão. Oração para acalmar a mente, meditação e oração para dormir melhor. Oração pela cura de uma enfermidade, para engravidar, para encontrar a pessoa certa. Pela libertação das influências espirituais negativas. Oração de libertação e salvação. Conheça o canal, se inscreva no canal. Oração pela libertação da ansiedade da mente. Essas orações são tiradas do livro Orações pela libertação da ansiedade, de minha autoria, Padre Adriano Zandoná, editora Canção Nova. Oração ao Espírito Santo pela libertação da impulsividade. Senhor, pedimos teu socorro e a ação do teu Espírito Santo sobre nós nesse momento. Inspira-nos nas ações que devemos realizar. E não nos deixe ser reféns da indisciplina e da impulsividade. Queremos agir de maneira certa, Senhor. Sem esperar que as coisas aconteçam somente como desejamos, mas queremos fazer a nossa parte. Dá-nos força e foco para que possamos realizar hoje aquilo que é a nossa parte para vencermos a ansiedade. Confiamos em ti. Entregamos-te todas as nossas preocupações e aquilo que nos causa inquietações. Inquietação. Faz-nos mais fortes e resilientes para enfrentar, Senhor, as dificuldades de cada dia. E ensina-nos a descansar e a confiar em ti. Eu sei que o Senhor está comigo, está conosco e está cuidando de todas as coisas. Obrigado, Jesus, por tua presença e por teu amor constantes em minha história. Amém. Oração pela libertação profunda da mente. Senhor, consagramos a ti a nossa vida, nossos sonhos e o nosso coração. Entregamos-te agora tudo o que nos preocupa, perturba e nos deixa ansiosos. Existem muitas coisas que saíram do nosso controle, Senhor. E que sozinhos não as podemos resolver. Mas eu sei, nós sabemos que aquilo que saiu do nosso controle, do meu controle, não saiu do teu controle. E tudo o que eu vivo, o que esse filho, essa filha vive, está em tuas mãos. Liberta, Senhor, a nossa mente, retira do nosso coração a agitação e a ansiedade que nos sufocam. Liberta-nos do medo excessivo e nos ensina a confiar em ti. Pois o Senhor tem o controle de tudo. Queremos assumir o teu molde e a tua forma, teu amor sobre nós. E queremos aprender a pensar do teu jeito, Senhor. Retira-nos da lógica agitada, barulhenta e desumana desse mundo. Que busca nos tornar escravos do prazer, da pressa, da aparência, do ter, do ostentar. Fazendo-nos nunca descansar ou contentar-nos com o que temos e somos. Derrama o teu Espírito Santo sobre nossa mente, sobre essa mente agora. Liberta-nos de toda mentira e de todo pensamento que se levanta contra a verdade da tua palavra. Vem, Espírito Santo. Batiza e liberta nossa mente, essa mente agora. E nos faz pensar do jeito de Deus. Sei que o Senhor está cuidando da nossa família, do que é importante para nós. E que se eu confiar e viver o teu tempo, o Cairós, tudo concorrerá para o meu bem e o Senhor me fará feliz de verdade. Louvo-te e agradeço pelas coisas lindas que existem em minha vida e por tua bondade presente em cada detalhe da minha história. Eu sei que o Senhor vai me surpreender com coisas maravilhosas nesse tempo. E tenho a certeza de que o Senhor já está trabalhando em meu favor. Amém. Oração pela libertação das preocupações da mente. Liberta-me, Senhor, das preocupações exageradas, do medo e da pressão que sufocam minha mente. E ajuda-me a não ser prisioneiro da angústia. Não quero ser sempre agitado e preocupado. Quero conseguir dormir bem, descansar, confiando sempre no amor do teu amor de Pai. Derrama sobre mim a graça do teu Espírito, fazendo-me novo de dentro para fora. Sei que nem tudo depende de mim e que eu posso simplesmente me abandonar em tua bondade, deixando que o Senhor me conduza. Ajuda-me a colocar em prática tudo o que estou que aprendo de ti. E liberta-me da inquietação que me faz perder meu foco e a minha paz. Que o teu Santo Espírito me capacite a obedecer a tua voz e a não me preocupar excessivamente e a aplicar em minha vida tudo o que vem da sua palavra. Amém. Oração de submissão da mente ao Senhorio de Jesus. Não somente ouça essa oração, filho e filha. Eze, coloque-se inteiramente para receber e viver esta oração e receber a graça desta oração. Somente por ser proclamada uma oração como esta já realiza a libertação e a cura em muitos corações. Deus através desta oração, obviamente. Oração da submissão, de submissão da mente ao Senhorio de Jesus. Senhor Jesus, hoje submeta ao teu Senhorio a minha mente, minhas emoções, meu corpo, minha alma e todo o meu ser. Seja o total e único Senhor de tudo o que eu tenho e sou. Não permita que eu seja dominado por qualquer força e poder que não seja um Senhor. Renuncio a todo vício, excesso e desequilíbrio em nome de Jesus. Renuncio a toda aceleração mental e toda a cegueira espiritual que não me deixam realmente perceber onde estão as raízes dos meus vícios e ansiedade. Renuncio a toda tristeza, desânimo, desespero e depressão em nome de Jesus. Assim como a todo pensamento de morte e toda tendência autodestrutiva. Sou uma bênção e hoje submeto a minha mente e todo o meu ser ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo e retira de mim todo medo e ansiedade. Ensina-me a descansar em Deus. Dá-me autodomínio e liberta-me do vício nos estímulos excessivos gerados pelas novas tecnologias, pela internet e por qualquer substância entorpecente. Quero ser totalmente livre para amar e honrar a Deus. Quero ter minha mente focada em Deus e em Sua Palavra. Não a quero escravizada pelo desequilíbrio e pela agitação. Retira da minha mente, Senhor, tudo o que não vem de Ti. Cura minhas lembranças, traumas e feridas mais profundas. Jesus é o único Senhor da minha mente, dos meus pensamentos, de minha memória, de minhas emoções, do meu físico, do meu tempo e de todo o meu ser. Amém. Oração de renúncia da ansiedade e da tristeza profunda. Eu, diga agora o Seu nome, inteiro? Renuncio em nome de Jesus Cristo a tudo que me oprime, que oprime a minha mente e a torna escrava de raciocínios e ideologias e pensamentos contrários a Deus e ao Evangelho. Em nome de Jesus, destruo todas as fortalezas da ansiedade, do medo e da preocupação exagerada e da preocupação exagerada na minha mente. Eu renuncio ao desespero, à culpa, à rejeição, à tristeza, à inferioridade, à opressão maligna e às contaminações espirituais que se alojaram em minha mente. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, renuncio e desfaço todo o pensamento de morte e ódio contra mim mesmo, contra Deus e contra o próximo. Renuncio ao pensamento tentador, agitado, confuso, de fobia e alucinação e, sobretudo, toda a crença que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ordeno, na autoridade do nome de Jesus, que todo o mal e pecado abandonem a minha mente e os meus pensamentos agora e vão aos pés da cruz de Cristo para que o Senhor os encaminhe. Jesus é o único Senhor da minha mente e dos meus pensamentos. Somente o que vem de Deus e o que é inspirado pelo Espírito Santo poderá habitar a minha mente e o meu pensar. Consagra a minha mente, minhas lembranças, minha memória e os meus pensamentos inteiramente a Ti, Espírito Santo de Deus. Amém. Repita agora comigo, depois de mim. Vem, Espírito Santo, enche a mim e aos meus. Deus, dá-me Tua paz, liberta-me da ansiedade, dá-me Tua sabedoria, eu confio em Ti. Amém. E que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva agora aqui nos comentários seus pedidos de oração. vamos continuar rezando por essas intenções e apresentando tudo isso a Deus. Amém.